oi meu amor, eu e o Lucas estamos aqui para falar o quão especial você é nas nossas vidas obrigada por ser esse pai maravilhoso, atencioso, obrigada por ter me dado o melhor presente da minha vida que é o nosso filho você sabe que eu te admiro muito como marido, como profissional, como pai você merece todas as homenagens do mundo nós te amamos muito papai, aproveita seu dia que você merece beijo, te amo ah, muito bem, aqui também, olha e aí o papai vai ficar bem feliz papai rapaz rapaz eu já estava doido para ir embora, justamente para encontrar oi meu amor, que lindo oi meu amor, que lindo, tudo bom? Obrigado ai, que lindo, cara, como é que você está com a história, então te amo ai, eu a oi, canOur oi Misti eu oi Ahahahah! Desculpe-se. Tchau, tchau. Tchau.